Eu comprei um escudo totalmente blindado, totalmente reforçado, muito pesado E hoje a gente vai ver se realmente é isso mesmo que ele fala Olha aqui como é que ele é, olha a grossura desse ferro aqui, ó Eita, pé de bagueira, quase a grossura do dedo, meu amigo Será que é um tiro através aí? Eu não sei, Alzeiro, será que tem como não levar também no stand? Vai ter, vai ter nesse vídeo também, vamos levar também pro stand de tiro Mas antes a gente vai fazer o nosso teste aqui Ver se realmente esse escudo que a gente comprou é capaz de aguentar as coisas que a gente tem aqui A gente é bom de destruição, meu amigo, vambora Antes da gente começar os testes aqui, a gente vai ver quem que consegue, olha só Segurar esse escudo, igual da polícia mesmo, de verdade, assim Eita, pé de bagueira Vai cair aí, vai cair aí, pô É suave, pô, não dá o braço, não Eu vou aqui você pra você ver Não dá não, pô Levanta ele como se fosse pra polícia Se não matar o caboclo, o caboclo quer no braço Vamos ver, vamos bater ele aqui no meio, será que vai quebrar essa madeira aqui de baixo? Vai, vamos ver, vamos levantar, vai Vai, vai Eita, peixe Não sai mais daí não, filho Faz de conta que eu e o Raulzeiro é o policial aqui da parada E ligaram pra gente falando, ó, corre aqui que tá tendo uma briga aqui de pedreiro aqui na rua aqui, ó E o cara tá aqui, ó E o Raulzeiro tá lá, você tá lá já preparado na parada lá Eu tô aqui, preparado com o escudo aqui Olha o pedreiro, bravo Olha o pedreiro, pedreiro, pedreiro tá bravo Eita, poxa Tá inteiro, tá inteiro, tá inteiro Bom, vamos ver se quebrou alguma coisa aí, né Olha isso Nada Defendeu, defendeu a polícia Não aconteceu nada Vai lá, Raulzeira Foi Tá peste Vai, taca aí, taca aí, taca aí, boneve O policialzinho forte Vai Ó, garoto É, acertar o policial com um pedaço de pedra não vai dar certo não Vamos pro segundo round aqui, vamos ver se realmente esse escudo aqui é blindado Agora faz de conta que a gente tava lá no estádio de baseball, tava tendo uma treta lá, Raulzeira O jogador ficou bravo, o policial chegou lá Pode ir, Raulzeira Cuidado aí, pelo menos Vai lá, vai lá Vamos pular de cá de novo, que eu não sou canhoto Pode vir que aqui tem Pode vir Pode vir Vai Vai, fi Oxe, bateu, foi Oxe Já quebrou Calma, calma Vai lá um pouquinho lá pra você ver lá como que é bom Acabou, foi Pode vir, pode vir que tá tendo Aqui é polícia Pode vir Vem, vem Não mexe Não dói não Vem Pode vir Tá não, os dedos doem Vai querer vir Agora a gente vai fazer um teste aqui, ó Eu tenho um martelo, ó, zero uma picaretinha Vamos ver aqui, Raulzeira Cuidado aí pra não quebrar esse martelo, pelo amor de Deus Vai Vai, vai, toca a ponta Vai ficar sujo, pô Vai ficar sujo mesmo Não, não Isso aqui não vai funcionar não, pô Tá maluco, isso aqui não dá não E aí, Raulzeira O que mais tem aí no nosso shopping? Enquanto o Raulzeira vai no shopping Se você não deixou o like agora nesse vídeo Já deixa o like aqui E comenta aqui o que você acha que destrói Esse nosso escudo aqui de polícia Bom, vai lá, Raulzeira Um pé de quebra Esse aí, cada batida é um be É, cada batida esse aqui é um be Vai Não, 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 pera aí Agora sim, ó Agora a gente tá protegido aqui Proteção Raulzeira Vai lá, Raulzeira Vai Faz de quando tá tendo um, 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 sei lá, um Mas vai lá Vai Vai, Raulzeira Boa, você é na peruca Eu tô batendo forte, velho Deixa eu, deixa eu, deixa eu ver Vamos ver então, vai Eita Ô, polícia, vai invadir aí, polícia Caiu, caiu um acrílico aqui Caiu o quê? Um acrílico de proteção Faz de quando que esse vidro aqui tá inteiro, tá bom? Vou tirar ele só pra ficar bonitinho depois Bom, tá tendo uma invasão aqui na nossa cadeia Seu policial Fala Você acha que eu não vou fugir? Não vai fugir nada Não vai subir ninguém Cala a boca Não vai subir ninguém Não vai subir ninguém Não vai subir ninguém Minha bota é bico de ferro Vai Ferro com ferro dá o quê? Eita peste Tempo, 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 tempo de guerra aí na rua Isso ou pode? Um combo Um combo do quê? Espera aí que você vai ver Calma, é proteção, eu vou invadindo Não vou invadindo nada Seu prisioneiro, eu tô indo aí, seu prisioneiro Tô indo, seu prisioneiro Você pegou as capacete de quebra aí? Calma, seu prisioneiro Bom, agora estou aqui, o capitão Renascimento, que sou eu Vamos ver se esses bandidinhos vão conseguir fugir da prisão Que eu acho impossível, vai, filho Vem aqui, agora é ele, olha o tamanho do tronco Vamos lá Pode vir, pode vir Pode Vai Arruma nada Vai arrumar nada? Vai arrumar nada não? Coloca aí, só pra precaução mesmo Só pra ver mesmo o que acontece Vamos ver se não vai arrumar nada não Calma aí, também nem pra tanto Pode Vai vir, vai vir, fofinho Tá certo Pode entrar Vai A espessura dele é muito grossa, mano Então não tem como, olha isso aqui Você vai acabar com aquela lixa ali e não vai atravessar Não, mano, que eu tenho uma marreta do zóio Já era, aqui já está tomado, filho Ah, está tomado não, faz de conta Agora eu vou ser o cara que está aqui Vamos ver Vai Misericórdia Não vai aqui não Aqui não Vai não Quem disse que vai? Cansei Pô, eu também cansei, pera aí Com o peso Vou mentir pra vocês não, mano Esse aqui está louco Realmente, esse aqui está muito resistente Eu estou perdendo as esperanças Eu acho que eu nunca cumpri uma coisa tão resistente quanto essa aqui, Alzeira Eu acho que nada que a gente tem aqui vai atravessar Mas vamos tentar com isso aqui também Tá tomando a mão na mão, né? Vamos ver então Vai lá Não custa nada, né? Vai, não vai invadir não Vai invadir não É, pode bater lá pra você ver Mas acho que não vai funcionar não 3, 2, 1, foi Vamos lá Pô, mas furou, hein? Nossa, olha, parece um tiro, Alzeira É inteiro, Fio, ó O que importa é aqui, ó Foi aqui que você bateu e eu não estou sentindo nada Isso aqui está impossível a gente destruir ou tentar atravessar com alguma coisa A gente só tem mais uma ferramenta Qual que é a ferramenta? Ah, o machado de maci? Machado de aci, você pega ali, ó Bom, agora é a hora que a gente vai fazer isso aqui, ó Vamos usar esse machado Vamos ver se isso aqui vai dar certo, Alzeira Calma aí 3, 2, 1, foi Vai invadir ou não vai invadir? Fala pra mim Não, vai não Nada, né? Ah, PS dá não, Fio Nada, Fio Nada Ai, segura Essas marquinhas aqui? Essas marquinhas aqui, ó Olha como é que ela ficou Tem nem um centésimo de milésimo de centésimo de corte Tem um cara aqui, Alzeira, que ele é forte E eu acho que ele consegue levantar esse aqui Eu acho que ele foi considerado o cara mais forte da América Latina Bodybuild? Bodybuild o nome dele Então vem, vem, bodybuild Chega aí, bodybuild Olha ele aí, ó Olha ele aí, ó Chegou Vamos ver se você consegue levantar esse escudo aí Bota a mão aí dentro aí, ó Pode ir, vai Levanta o bicho, pô Se levantar, o Alzeira falou que é um pique de mil Eita Ele vai cair Eita, vai estourar a hernia do menino Eu quero vir lá na minha conta Já estamos aqui em um lugar totalmente diferente Gente, se liga Olha só quem tá aqui de volta Nosso escudo já tá aqui E eu vim aqui no stand de tiro, mano Juntamente com o meu parceiro, o Gu Chega aí, Gu E aí, meu irmão Tudo bom? De boa Aqui, rapaziada Tudo bem? Será que a gente vai conseguir furar isso aqui? Cara, eu tava dando uma olhada aqui Eu não sei se o 556 vai furar Vamos começar isso aí Vamos ver qual que vai furar aqui de verdade Lembrando que a gente tá fazendo essa gravação no lugar totalmente adequado Pra esse tipo de gravação A gente tá aqui com o instrutor de tiro Que ele veio aqui me ajudar Tudo certinho pra gente fazer esse experimento Com esse escudo que a gente comprou No YouTube, pode ficar tranquilo que tá tudo sob controle Ó, essa daqui então é a Glock Calibre 380 Pista quente Vamos ver lá o que aconteceu Só arrancou tinta mesmo, ó Foi nessa região aqui, ó Você vê que não É, mano, isso aqui não deve ter acontecido quase nada Não aconteceu nada Quase nada Deve ter sido nessa região aqui mesmo Só que Talvez aqui, ó É, acho que é mesmo, hein Vamos pro próximo, vamos pro próximo Agora vai atravessar, hein Bom, pessoal Agora a gente vai aqui, ó Com o RT-608 Ele é 357 Mas a gente vai usar a munição de 38 nele, tá? Vamos ver Eita É um mordeiro, é? Tentei ver mais ou menos Esse aqui pegou aqui, ó É, esse foi mesmo Inteiro ainda, hein Inteiro Nossa, o escudo tá inteiro Ó, essa daqui é uma Sig Sauer P320 M18 Calibre 9mm Vamos lá Que sério Você é louco, mano Essa aqui eu nem vi onde bateu Do lado Do ladinho, né? Mano, não acontece nada Nada Nada, nada Nada, nada Essa daqui é uma Taurus Modelo 1911 Isso aqui é a munição de 45 Vamos ver o que vai dar agora, hein Arma fria Não, filho Essa daqui já é uma caroçada maior É louco Aí, ó A gente pegou aqui, ó Mas também não fez nada Nada Tá inteiro, mano Pegou exatamente no I da polícia É, nada, nada, nada Essa daqui é uma CTT Calibre 0.40 Vamos lá agora, hein Será que uma arma mais longa vai? Vamos ver se vai furar isso aí Vai Você é louco? Arma fria Que barulho foi esse, filho? Nem no C aqui, ó Também não fez absolutamente nada Nada, 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 nada Tá inteiro, mano Essa daqui é a calibre 12 A military 19 Aqui tá a muniçãozinha dela aqui, ó Ó, essa daqui eu vou deixar pra você Acerta aqui assim É, aí a mira você faz aqui, ó Esse pontinho aqui Dentro dessa argolinha aqui, ó Posso puxar pra trás aqui primeiro? Vai, vamos lá, hein 3, 2, 1, fui Errou, mano É balote, é? Você errou, caralho Como é que você consegue errar, ó? Caralho, ele errou Corta essa parte aí, corta essa parte aí Olha onde eu acertei aqui, ó Olha onde eu acertei Meu amigo Como que eu errei um tiro de 12? Eu acho que eu sou o primeiro cara No planeta a errar um tiro de 12 Para não prejudicar aqueles Que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrar novamente Com a magia do replay imediato Replay instantâneo Esse aqui é um fuzil É, nacional, né O da Taurus Modelo T4 Calibre 5, 5, 6 Vamos ver como é que vai ser Se vai atravessar o nosso escudo Eita, pôrba da pôrba 5, 5, 6, furou Será que furou? Furou, furou Como isso? Furou, que furou lindo demais, filho Ó pessoal, isso aqui é o AR-10 É um fuzil calibre 7, 6, 2 Aí da arma light Então, ó Só pra vocês verem o tamanho da munição desse O que que? Pô, eu fiquei atrás, mano Dá um vácuo, mano É, o deslocamento de ar dele é incrível, mano Olha a diferença aqui É o tamanho do rombo que ele faz, ó Mano, olha a diferença 5, 5, 6, 7, 6, 2 Deu pra gente ver Que realmente Esse escudo aqui Não é para o 7, 6, 2 E nem o 5, 5, 6 Então, mais uma vez, Gu Quero agradecer a você Tamo junto, mano E ter me disponibilizado aí O Instagram do Gu E do clube de tiro que eu vim Vai tá aqui na descrição, mano Vai lá, segue eles Eu vou levar isso aqui lá pra casa Agora eu vou mostrar pra um amigo meu O que aconteceu É, boa Já voltamos aqui pro galpão E, senhor Alzeira É o seguinte O negócio foi doido aí Esse negócio aqui foi louco Se liga Tiro de 7, 6, 2 7, 6, ó Passa quase meu dedinho aí Isso Esse aqui foi tiro de 5, 5, 6 Um pouquinho menor Isso, 5, 5, 6 Caramba, esse aqui fez um estrago Pô, maneiro Fez um estrago, é demais Rapaziada, ficou louca lá Eu sei Vocês devem ter gostado do tiro Mas eu tenho um negócio aqui também Que é capaz de fazer um furo aí E que a rapaziada gosta muito No caralho Todo mundo pede pra usar isso Então, cadê? Aqui, pera aí Vamos lá, cara Eu tô curioso É o maçarico super potente, rapaziada Que cê ama De coração Então se ele fez buraco Vai dar melhor fazer buraco Eu acho que dá pra fazer buraco Com esse maçarico aqui Porque ele é o bicho Então vamos ver agora Tá indo, tá indo, olha lá Furamos também, fi Depois de quase 10 minutos aqui Furando a parada Conseguimos Então aqui agora tem tiro De 556 762 E o nosso aqui de maçarico Mas ainda não acabou Porque agora eu tenho uma missão Aqui pro Raulzeira A surpresa que eu tinha pro Raul Acabou sobrando pra mim Vamos lá Vai lá Acelera Agora é a sua vez, Rosel Só que um jeito diferente Cê vai tocando violão Não, não vai dar como Acabou me segurar Vai tocando violão, Rosel Cê vai tocando violão Acabou me segurar Bom, esse foi o vídeo de hoje Se você gostou desse vídeo Deixa muito like Se inscreve no canal E comenta aqui ideias de vídeo Pra gente pegar e elaborar Aqui no canal Demorou? É isso aí Nós tamo junto Fechou? Se inscreve no canal